Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver a vida É melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem A perigo na esquina Eles venceram O sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão Me beijar Sua menina Na rua É que se fez O meu braço, o meu lábio E a minha voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Não vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vive no vento Cheio de nova estação Eu sinto tudo Eu sinto tudo Na ferida viva Do meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É um quadro Que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo Que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Com os nossos pais Nossos ídolos Ainda são os mesmos E as aparências As aparências Não enganam não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que é mal passado E que não vê É você Que é mal passado E que não vê Que o novo Sempre vem E hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência E juventude Está em casa Planada por Deus Contando seus mentais E minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo Tudo que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Com os nossos pais Presidente nos faz Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos E vivemos Logicas